Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou utilizando este pano de prato com este barradinho aqui na minha cozinha já tem a aula dele no canal, eu vou deixar fixado no primeiro comentário super fácil, grande e econômico aí quem quiser fazer este barradinho, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário que vai estar fixada a aula dele até o próximo vídeo, se vocês gostaram, deixe joinha e aí